MM Importados, essa loja é pra te deixar mais bonita, mais cheirosa e mais gostosa. Pode entrar e você vai fazer a festa, porque vai encontrar toda a variedade que você procura de produtos importados com preços assim de arrebentar. Agora me conta, vem cá, tem lançamento da Lancome? Já tem, a nova fragrância de Lancome, Miracle. E você vai conferir agora um pouquinho dos preços e dos produtos que você vai encontrar aqui. Por R$10,90, por exemplo? Cuba. E R$29,90? Laguna, Sede Láfidos e Paradova. R$34,90? Del Anais Anais, Del Polo, Del Dracar, Del Polo Sport Feminino e Masculino. R$45,90? Animal e Feminino, Azarro, Anais Anais e Dracar. Tem muito mais! Além desses ótimos preços, você também tem brinde aqui na MM, certo? Isso, na compra de Sérgio Tecne você ganha essa linda mochila e na compra de Excess mais Del, essa linda mochila Excess. Olha que graça! E essa bolsa que ganha comprando o quê? Na compra de Jean Franco Ferreira. E a Lancome? Na compra de Primordial e Fluido ou Renegiferam, mais demaquilante, você ganha tônico e uma limpeza de pele. E olha, e não acabou! A condição de pagamento é a seguinte, acima de R$100,00 você vai dividir em 4x sem juros no cheque ou 3x no seu cartão de crédito. Comprou à vista produtos fora da promoção? 10% de desconto. E se você gastar acima de R$150,00, você pode escolher um relógio ou um rádio. Tem sala de estética, você pode visitar o site www.mmimportados.com.br. Tem estacionamento na porta e tem tudo para você ficar mais bonita, mais gostosa e mais cheirosa, como eu já te falei. Avenida do Cursino, 1494, Jardim da Saúde, de segunda a sábado das 9h30 às 19h. Telefone daqui, 5058-1933 e também em Moema, na Avenida Rouchenol 671. Telefone lá, 5055-1112. É MM Importados, você tem que correr para cá, vem!